Em Ribeirão, moradores ficaram ilhados na Avenida Alfredo Ravanelli, no Parque das Gaivotas. A chuva deixou o acesso à via bloqueado. O alagamento prejudicou o dia de muita gente que não conseguiu chegar ao trabalho. Ontem eu passei aqui por volta das 20 horas, estava começando a alagar. E depois, à meia-noite, um colega meu veio passar com um caminhão. O caminhão ficou parado aí, teve que arrastar ele hoje cedo. Nessa semana já é a terceira vez que alaga. Carregamos o caminhão agora cedo para descarregar aqui no Gaivotas. E agora eu vou ter que voltar para o meu endereço anterior para descarregar, porque o motorista, o caminhoneiro tem outro frete para fazer depois do meio-dia. Transtorno, só transtorno, porque tem que descarregar o caminhão novamente para carregar tudo de novo. Nossa, frustrada, nervosa, frustrada, com certeza. Isso aqui não é fiscalizado pela prefeitura, porque se fosse fiscalizado não estava essa água desse jeito. Agora tem três carros atolados dentro de uma fazenda aqui dentro, porque o proprietário deixou os carros passarem por dentro, dá uma volta de dois a três quilômetros aqui dentro da fazenda. E é estrada que só passa caminhão, não passa carro. Quando os carros entram, os carros já atolam. Todo ano acontece isso aí, entendeu? Enche d'água, porque assim que fizeram essa ponta aqui, encheu d'água. A bacia de contenção que está recebendo essa água, ela está desnivelada. Ela está quase dois metros acima das bocas de lobo. A água não vai subir, a tendência da água é descer. Então a bacia de contenção, ela encheu e está retornando aqui na estrada do Alfredo Ravanelli, que é a estrada do Piripau, e alagando tudo e deixando o pessoal na situação difícil. Ninguém sai da região e ninguém entra. Se você olhar do outro lado, você está vendo o pessoal ilhado. Nós não podemos, como poder público, deixar essa coisa acontecer. Temos que trazer solução para o problema. O problema é interditar, botar cavalete não é a solução.